1, 2, 3, 4, 1 Muitos olhos crazy não consegue ver O teu valor Dividido que desprezo eu vou não conhecer Seu inferno Mas não sabe a história linda que Deus escreveu Para sua vida Se desnante uma pedra cresceu no meio do barro Porém é escondida Mas o garoto foi um tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu A pedra escondida Não ouça o inimigo Que está dizendo que você já perdeu Mas você é uma preciosidade Caimada por Deus E aí é seu historial Não ganha nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É lábida a dor Tira você do barro Nas agências do Espírito Por favor Entre os castalhos Uma pedra linda O Senhor achou Com diamante e fogo Que caiu nas mãos No lapidador Deus não ganha como um homem Você tem valor Você tem valor Com dois meses no meu tratado Deus tem que vir o brilhado Mas você tem valor Eu que sigo um Deus pesado Eu venho machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais E aí é seu historial Você já perdeu Mas você é uma preciosidade Mas você é uma preciosidade Caridada por Deus E aí é seu historial E aí é seu historial Não ganha nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É lábida a dor Tira você do barro Tira você do barro Nas agências do Espírito E a dor E aí é seu historial 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 Quantas vezes no meu tratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Eu que sigo um Deus pesado Caído e machucado Mas você tem valor Eu que sigo um milhado É mais gostoso Eu que sigo Pelo seu criador Ando chamados do exército querido Amado do Senhor Quantas vezes no meu tratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Eu que sigo um historial Caído e machucado Mas você tem valor Eu que sigo um milhado Nunca mais me esqueci É do seu criador É do seu amado Não lembrando Mas você tem valor Eu que sigo um milhado Eu não me esqueci Obrigado.